segunda pergunta para a gente finalizar e não tem muito o que fazer a gente vai ter que esperar as notícias e ver o que vai acontecer não dá para brincar de futurologia mas dentro do espectro que você tem de horizonte até agora o que você acredita que isso impacte no ocidente o que vai mudar nas nossas vidas essas notícias pelo menos de imediato olha a base da segurança da Europa que a base da paz depois da Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria ela foi abalada os europeus não estão mais seguros existe um inimigo disposto a usar força para conquistar territórios isso muda lógica de União Europeia, de OTAN os europeus vão ter que gastar dinheiro com defesa, se não quiserem gastar vai ter muita discussão interna se a Alemanha não estiver disposta a peitar a Rússia vai ter briga interna dentro da União Europeia exigindo proteção os países do leste europeu nesse momento estão em pânico pânico, Polônia países bálticos até os escandinavos Finlândia e Suécia vão estar em pânico todos vão pensar em gastar dinheiro com armas todos vão exigir respostas conjuntas e duras e se isso não acontecer eles vão ficar desesperados vão chamar os Estados Unidos os Estados Unidos vai ter que colocar forças militares dentro da Europa vai ter que começar a prestar atenção na Rússia de um jeito e tirar sua energia e seu foco na China então, enfim é uma mudança temos que prestar atenção no como a China vai se comportar de hoje em diante nos últimos dias a China veio ao público com a Rússia e falou o seguinte nós estamos com a Rússia a OTAN não pode continuar crescendo os Estados Unidos não respeitam a gente mostraram uma tremenda união e vários desses soldados que hoje estão invadindo a Ucrânia vieram da fronteira com a China e desde 1920 a Rússia não tinha deixado a fronteira com a Mongólia e com a China tão desprotegida isso é um sinal de que a Rússia e a China estão se sentindo muito amigáveis muito confortáveis para agir juntas nós temos hoje basicamente se formando um eixo na escala maior das coisas agora pensando aqui com vocês esse problema não é só um problema de geopolítica da Rússia do leste europeu ou da Europa é uma grande disputa é uma grande batalha entre ditaduras autocráticas como China Rússia Coreia do Norte juntas Irã unidas contra o Ocidente explorando as fraquezas fragilidades desuniões todo tipo de falta de liderança e partindo para a agressão física para a invasão a China pode se sentir confortável dependendo da resposta que ela vê do Ocidente e falar bom, também quero seguir adiante esse momento é crítico tem muitas repercussões pela frente muitas situações vão mudar na Europa e se muda na Europa os Estados Unidos ficam sozinhos na defesa do mundo democrático os Estados Unidos divididos é é é é é é é é é